Então quer dizer que o seu notebook não está funcionando Wi-Fi? Não está conectando? O ícone está com um X aí, um ponto de exclamação? Fique tranquilo que nesse vídeo eu vou te ajudar a solucionar esse problema. Então por isso, já chega satacando aquele like aí, deixando o seu joinha, se inscrevendo aqui no canal se ainda não for inscrito, que assim você me incentiva a trazer mais vídeos assim para o canal, hein? E aqui eu suponho que você já verificou que o problema não é com o seu roteador, porque você consegue conectar e usar outros dispositivos. O problema só acontece quando você tenta utilizar o notebook, ok? Vamos lá então. A primeira coisa a observar é se o seu notebook tem uma chavinha de liga e desliga o Wi-Fi, a função wireless. Esses notebooks mais novos não estão vindo mais com essa chavinha, mas talvez o seu é um pouquinho mais antigo e tem essa chavinha como você está vendo aí no vídeo. Então se elas estiverem em OFF, é só colocar em ON para ligar e assim o seu Wi-Fi voltar a funcionar. Caso aqui não resolva, pessoal, aí é o seguinte. Você vai no seu notebook, repare que vai ter uma tecla aí escrita FN. Essa tecla FN é para você acionar essas outras funções aqui que estão em azul, ó. Então aqui na tecla F3 aqui do meu notebook, não quer dizer que vai estar na F3 do seu, pode estar em outras aqui, está o sinal do Wi-Fi. Então olha só, aqui no Windows 10, esse novo Windows 10, quando não tem internet fica assim, quando não tem como eu me conectar a alguma rede, né? Então eu venho aqui, seguro FN e aperto aqui, ó, F3. E olha só o que vai acontecer na hora. Já mudou aqui o status, ó. Eu vou novamente aqui, ó, apertar FN e o F3 para vocês verem, ó. Viu só? Então aqui você ativa e desativa. Eu já pude ajudar muita gente assim com esse problema. Se a tecla de função FN ainda não resolveu o seu problema, a próxima tentativa é esquecer a rede. Então aqui na área de trabalho, você vem aqui nas redes Wi-Fi, eu estou com o Windows 10. Essa nova versão do Windows 10 já me permite fazer o seguinte, ó, clicar com o direito e já tem a opção aqui de remover a rede. E é só remover. Mas você pode vir aqui também, ó, em configurações de rede e internet. Aqui você vem em Wi-Fi e aqui você vem em gerenciar redes conhecidas. E aqui eu clico então em cima da minha rede e removo ela e depois é só conectar novamente. Se for o Windows 7, você vai em central de rede e compartilhamento. Eu vou até abrir aqui para te mostrar. E aqui vai estar também gerenciar redes conhecidas ou alguma coisa assim. Você clica, depois vai em cima da sua rede e remove e depois é só conectar novamente. No novo Windows 10 isso não acontece muito não, mas eu já resolvi diversos casos que a pessoa ia lá, mudava a senha do Wi-Fi, mas permanecia com o mesmo nome de rede. Então o notebook tentava se conectar automaticamente e não conseguia, porque a senha tinha mudado. E geralmente o Windows não avisava isso para o usuário. Então só depois de esquecer a rede você consegue conectar novamente. É mais ou menos aquilo que a gente faz no Android também, né? Ainda não funcionou? Calma, a sua placa de rede pode estar desativada. Deixa eu te mostrar como que funciona. Para verificar isso, pessoal, é muito simples. Basta você abrir central de rede e compartilhamento. Qualquer versão do Windows, você pode vir aqui nas redes Wi-Fi, clica com o botão direito. Geralmente o Windows mais antigo já vai aparecer aqui, abrir central de rede e compartilhamento. Windows 10 é aqui, você primeiro abre aqui configurações de rede e internet e aqui já está a central de rede e compartilhamento. Então você vem aqui, alterar as configurações do adaptador. E aqui você vê as suas placas de rede. Aqui é a Ethernet, a LAN RJ45, aqui onde conecta o cabo e aqui o Wi-Fi. Então pode ser que ela esteja aqui, desativada. Vai estar tudo preto e branco aí. Se você observar aqui, aquele mesmo símbolo de não conectado, de não estar funcionando. Em versões do Windows mais antigo, geralmente fica um X vermelho. Então você clica com o botão direito e depois com o esquerdo em ativar. E isso pode acontecer até com a sua placa de rede Ethernet. A placa de rede está ativada, ainda não resolveu? Vamos olhar um outro detalhe, vamos ver se o IP da sua máquina está fixado. Nós precisamos deixar esse IP automático. Mas antes de continuar, um aviso rapidinho. Se você quiser se aprofundar um pouco mais em um curso de notebooks, conserto de notebooks, o link vai estar aqui embaixo também na descrição. Lá você pode clicar e deixar seu e-mail para receber aulas grátis. E aí você confere nos spams, que às vezes costumam cair lá as aulas. E aí você vê o conteúdo do curso e analisa se vale a pena fazer, beleza? Aqui ainda em conexões de rede, você vai clicar com o botão direito em cima de Wi-Fi. Vai em propriedades. E aqui você desce até protocolo IP versão 4 e dá dois cliques. Reparem que o meu aqui já está para obter endereço IP automaticamente. Tanto aqui quanto aqui no DNS. É assim que tem que estar. É claro que em alguns casos posso usar aqui o IP fixo, colocar aqui meu IP e tal. Claro, pode. Mas isso aí é para usuários um pouquinho mais avançados. Se tiver algum número aí, você clica aqui em obter, endereço IP automaticamente e dá um ok. Ok. A sua internet já funcionaria se esse fosse o seu problema. Bom, se ainda não conseguimos resolver esse problema, é possível que o drive de rede wireless está com problema. Ou realmente ele está com problema, a gente vai precisar atualizar ele ou desinstalar e instalar novamente. Ou pode ser que ele nem está instalado, por algum motivo, alguma atualização, ele foi desinstalado e a gente vai instalar ele novamente. Para verificar isso, pessoal, é muito simples. Se você clica aqui em explorador de arquivos ou abre qualquer pasta aí do seu computador, vem aqui em cima de este computador ou o meu computador, clica com o botão direito e aqui você vai em gerenciar. Aqui, você pode clicar aqui em gerenciador de dispositivos. Se o seu drive de rede, aqui em adaptadores de rede, estivesse com problema, provavelmente ele estaria aqui com um ponto de exclamação, ou teria um ponto de interrogação aqui e não estaria instalado. Alguma coisa diferente iria estar. Esse aqui é o funcionamento normal, todos os drives aqui certinhos. Se estivesse com algum problema, ia estar diferente disso aqui. Então, você poderia tentar, primeiramente, atualizar o drive, se caso você tiver acesso à internet via cabo. É só clicar com o botão direito e atualizar a drive e deixar que o Windows pesquise automaticamente aí na internet. Caso você não tenha essa opção, você pode tentar desinstalar, reiniciar o seu computador. Quando ele iniciar, geralmente o Windows costuma instalar também automaticamente. Se ainda não funcionou, eu vou indicar para você esse vídeo que vai aparecer, que é um vídeo bem antigo do canal, lá no início, onde eu mostro quatro maneiras diferentes de você instalar o drive no seu computador. O drive é aquilo que vai fazer a sua peça física ou hardware comunicar com o software, ou seja, a peça comunicar com o sistema operacional. E esse vídeo que eu te indiquei, apesar de ser antigo, as informações dele ainda são válidas, viu? Então você confere lá para resolver esse problema. Se depois de tudo isso ainda não funcionou, aí só pode ser problema com o hardware, com a plaquinha wireless, a peça mesmo. Eu vou te mostrar o que você pode fazer para tentar resolver. E aqui é o seguinte, pessoal, a maioria dos notebooks, o acesso a essa plaquinha wireless fica embaixo. Então você teria que tirar todos os parafusinhos aqui e tirar essa tampa. Porém, eu estou com esse Sony VAIO aqui, que o acesso a essa plaquinha wireless fica aqui por cima mesmo. Eu já tirei o teclado aqui, deixa eu mostrar para vocês. E essa aqui é a plaquinha. Eu já até desconectei também, geralmente fica dois cabinhos conectados aqui. Eu já tirei. O que você pode fazer primeiramente? Você tira essa plaquinha e aí você pega uma borracha, essas borrachas escolares mesmo, e limpa esses contatos aqui. Passa em cima dos contatos aqui e aqui. E vem aqui no slot onde você encaixa ela e sopra, vê se está com alguma sujeira e sopra ele ali. E aí conecta ela no lugar novamente, conecta os cabinhos direitinho, parafuso, e liga o notebook novamente para ver se o problema é resolvido. Caso o problema ainda não for resolvido, aí infelizmente é só trocando essa plaquinha mesmo, tá? Aí você vai ter que comprar uma plaquinha nova. Você pega aqui e olha o modelo dela, tá vendo aqui que tem um modelo? E pesquisa na internet uma nova plaquinha e é só você realizar a troca, que provavelmente o seu problema vai ser resolvido. Bom, depois de todas essas dicas, eu tenho quase 100% de certeza que eu consegui te ajudar a solucionar esse problema. Mas se por algum motivo ainda não foi solucionado, se você não conseguiu fazer um dos passos que eu falei aqui nesse vídeo, pode comentar aqui, perguntando, ou se deu certo também, comenta aqui embaixo, que eu leio todos os comentários e eu vou tentar te ajudar se ainda você estiver com problema. Se você ainda não deixou aquele like aí, esse é o momento de deixar aquele like, se inscrever aqui, e se possível também ativa o sininho, porque só assim você vai receber as notificações aqui do canal. Se quiser me seguir mais de perto, a gente também está lá no Instagram, lá a gente vai ter um contato mais pessoal, e eu estou sempre postando também conteúdos relacionados à tecnologia. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!